Música Eu quero viver em paz com a voz de amor, de voz, de voz Eu quero viver em paz com a voz de amor, de voz, de voz Eu quero viver em paz com a voz de amor, de voz, de voz Eu quero viver em paz com a voz de amor, de voz Eu quero viver em paz com a voz de amor, de voz Eu quero viver em paz com a voz de amor, de voz E essa projeta só se quer ver o que você está construindo E a gente está construindo E eu odeio a hora de dar e transparar agora Todos os outros pais vão mais agora Não quero mais, mas também nunca mais Aí eu tenho o que eu tô fazendo, eu tenho o que eu estou fazendo Eu quero viver em paz com a dor de amor, de louca, de louca Eu quero viver em paz com a dor de amor, de louca, de louca Eu quero viver em paz com a dor de amor, de louca, de louca Eu quero viver em paz com a dor de amor, de louca, de louca